Qual pé calcador serve na máquina Eugenius Plus? Isso que você vai ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Esté, fundadora do site portalcriardeias.com Um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora o portalcriardeias.com E no vídeo de hoje você vai entender um pouco mais sobre quais tipos de pés calcadores que servem na Eugenius. Eu falo bastante sobre isso dentro do meu curso Primeiros Passos na Máquina de Costura. Caso você não conheça, link na descrição para você saber tudo direitinho. Mas no vídeo de hoje vamos passar uma pincelada sobre esse assunto que é quais pés calcadores que servem de fato na Eugenius Plus e quais tipos que você pode comprar aí do outro lado. Então, bora lá ver. Então, qual pé calcador que cabe na nossa querida Eugenius Plus 4035? Aqui vemos dois tipos de pés calcadores que é diferente desse que já está na máquina, né? Que já vem com a máquina. Porém, eu vou tirar ele aqui para vocês verem a semelhança com esses pés calcadores. Além dos pés calcadores, temos também esses outros dois acessórios aqui que também já vamos usá-los, tá? Aqui é uma chavinha para você tirar a haste adaptadora e eu já vou falar mais sobre a haste para vocês. Então, eu tenho essa chavinha aqui que já vem em algumas máquinas, tá? Ou, se não, se você não tiver essa chavinha, pode usar a chave de fenda comum mesmo que você encontra em qualquer casa de material de construção, ok? Essa daqui é uma pequenininha que veio junto com a minha máquina, porém, você pode pegar uma grande mesmo da sua casa, ok? Então, vamos deixar esses aqui de lado e vamos falar sobre os pés calcadores. Então, eu tirei esse daqui da minha máquina, certo? Que é o que já veio com ela e separadamente comprei esses dois pés calcadores. Esse daqui é o pé calcador de viés e esse daqui é o pé calcador de quilte, caso você não saiba. E por que que tem diferença entre esses dois tipos de pés calcadores? A diferença é que esse daqui é um pé calcador interiço e esse daqui é um pé calcador normal, né? Que precisa de haste adaptadora para utilizá-lo, esse pé calcador, certo? Se na sua máquina você já tem esse tipo de pé calcador aqui, então a sua máquina já vem com haste adaptadora, ok? Então, você pode usar tanto esse quanto esse. Não se preocupe, não é só a minha que tem essa haste adaptadora. Então, o que tem de diferente? O que tem de diferente é que esse pé calcador aqui, você vai precisar de haste adaptadora para colocar ele aqui dentro, né? É para você colocar o pé calcador na máquina. E repara bem que tem essa partezinha aqui, ó, do meio, que é onde a haste adaptadora vai agarrar para segurar o pé calcador. E para você, claro, poder levantar e descer em cima do tecido, certo? E qual a diferença, tá, Sté? Mas e a outra? O outro eu não posso levantar porque não tem haste e aí eu vou ficar sem utilizar o meu pé calcador em ter isso? Não, não. Você pode tirar a haste adaptadora e você pode colocar esse pé calcador direto no ferro do pé calcador, tá? E aí, você vai colocar um parafusar ele direto no ferro do pé calcador. Aí, vai ficar assim, ó, aqui é o ferro do pé calcador, você vai encaixar ele aqui e você vai poder levantar, levantar e descer ele em cima do seu tecido. Na teoria, ficou meio complicado, mas vamos para a máquina que eu vou mostrar para você na prática. Então, estamos aqui na máquina. Lembra que eu tirei esse pé calcador aqui? Então, esse pé calcador, eu vou abaixar aqui o meu ferro do meu pé calcador, certo? E eu vou encaixar ele direitinho aqui, ó. Ele levanta e desce, certo? Certo. Lembra que eu falei para você que existe um negócio chamado haste adaptadora? A haste adaptadora é essa garra aqui, ó, tá? Que faz com que a máquina prenda o pé calcador, ok? Então, é essa haste adaptadora, que adapta a sua máquina a um pé calcador de qualquer tipo, entendeu? Então, eu vou tirar aqui, ó. Pronto, caiu o meu pé calcador de uso geral. E eu posso colocar qualquer tipo que tenha essa perninha aqui no meio. Então, eu posso colocar qualquer tipo de pé calcador que tenha isso aqui, ok? E aí, lembra que eu falei também que eu posso tirar esse tipo de pé calcador e colocar um outro tipo de pé calcador que é o meu interiço? Lembra? Que aí, para isso, eu vou precisar de usar o... Vou precisar usar a chave de fenda, porque eu vou tirar esse parafuso aqui, ó. Tá vendo esse parafuso? Então, é ele que eu vou ter que tirar, é, de desparafusar, ó, e tirar a minha haste adaptadora. Tá vendo, ó? Eu tirei aqui a minha pecinha que encaixa, ó, que encaixa no meu pé calcador, ó. Prontinho, eu encaixei no meu pé calcador. E aí, se a sua máquina é assim, ó, não possui essa peça, você pode comprar essa peça aqui em qualquer casa de máquina. E, claro, existe problemas que acontecem com essa pecinha, que aqui atrás ela tem uma mola. Então, algumas pessoas vêm relatando que essa peça não tá mais pegando o pé calcador. Você pode ir na casa de máquina, pedir pra ele trocar essa molinha, o técnico trocar essa mola aqui. Ou você pode comprar outra pecinha dessa. Combinado? Então, tá. Continuando aqui no pé calcador de interiço. Aqui eu desparafusei o meu parafuso, porém, não é o suficiente, tá? Então, eu tenho que ter mais abertura aqui do meu parafuso. E como que eu vou colocar ele? Eu vou abraçar esse ferro aqui, ó. Tá vendo, ó? Abracei o ferro aqui, ó. Tá vendo? Coloquei aqui por trás, porque, ó, você tem que colocar aqui por trás. Vim aqui e abraçar o ferro do... Aqui do pé calcador. E aí, sim, você segurando, você não pode deixar ele solto, não, tá? Segurando, você vai pegar a sua chave de fenda. E vai apertar ele. Ou você pode pegar a sua chavinha de máquina, colocar aqui. E ir apertando. Claro que você precisa segurar o pé calcador de um lado e ir apertando o parafuso do outro. Não precisa apertar tanto. Só mesmo pra manter o pé calcador seguro aqui, certo? E agora, eu vou pegar um tecido pra vocês entenderem o que eu estou falando sobre... Aumentar e abaixar ele, né? Levantar e abaixar o pé calcador. Então, eu tô aqui com o meu tecido, ó. Eu tô com o meu pé calcador levantado. Só abaixar normal aqui, ó. O meu pé calcador. E ele, ó. Não sai, ok? Se eu quiser costurar, fazer um bordado aqui com esse pé calcador, eu consigo normalmente. Só enfiar a minha agulha aqui novamente. E eu consigo fazer um bordado, ok? E aí, eu levanto aqui o meu pé calcador. Tiro, coloco outro tecido. Abaixo novamente. E assim por diante. Aqui, ó. Eu já coloquei de volta o meu... O meu... A minha haste adaptadora. E eu posso colocar qualquer tipo de pé calcador aqui embaixo. Ajusta ele direitinho aqui, ó. E pronto. Minha máquina da ponta pra costurar com esse tipo de pé calcador. E se eu quiser, novamente, usar outro tipo de pé calcador e ter isso, é só eu tirar o pé calcador, tirar a haste adaptadora, desparafusar um pouco esse parafuso e colocar outro tipo de pé calcador aqui na minha máquina, ok? Qual é o tipo de pé calcador que cabe na Eugingênios Plus, certo? Os dois. Tanto o interiço, como vocês podem ver aqui, quanto qualquer um normal. Porque a nossa máquina já vem com a haste adaptadora. E claro, você que não tem a mesma máquina que a minha, que só possui só esse ferro aqui de cima, e você só pode usar esse tipo de pé calcador, não tem problema. Compre essa peça aqui, que é a haste adaptadora, e você pode comprar qualquer tipo de pé calcador. Tanto normal, assim, quanto o interiço, que já é o da sua máquina. E você, ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários qual dúvida você tem em relação a essa máquina ou aos pés calcadores. Deixa muito like se você gostou desse vídeo e, claro, se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte dessa família que só vem crescendo. Me segue em todas as redes sociais, caso você ainda não me segue, porque lá tem dicas exclusivas somente para seguidores. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri